Apresentamos a coleção Renova, composta por 10 padrões com uma diversidade de tonalidades e matizes que traduzem a verdadeira beleza de viver. Atelier, remete as madeiras de obra, imperfeitas e descoloridas pela ação do tempo. Áureo, inspirado no carvalho americano, madeira nobre do mobiliário. Damasco, o equilíbrio entre suavidade e energia. Deva, tonalidade neutra e versátil, permitindo inúmeras composições e usos. Escarlate, a beleza e a tradição da madeira de lei norte-americana. Galês, beleza singular, que traduz o carvalho branco do país de Gales. Sálvia, o verde da sálvia mediterrânea traz o conforto e calma da natureza. Sucupira, resgata lembranças e desperta acolhimento e conforto. É a reprodução da tradicional madeira da flora brasileira. Titã, inspirado no elemento titânio, tem forte conexão com a tecnologia. Vesúvio, faz referência ao basalto cinza, rocha proveniente de erupções vulcânicas, rica em elementos como o quartzo. Arauco, renováveis para uma vida melhor. Abertura 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 Obrigado.